O Google lançou já faz algum tempo a sua inteligência artificial, mas você sabia que dá para utilizar a inteligência artificial do Google no celular através de comandos de voz, como seu assistente virtual, sem sequer precisar tirar o seu celular do bolso? Por exemplo, ok Google? Conte-me uma piada. Que tal uma piada rápida? É claro que esse exemplo da piada é apenas um exemplo bobo, mas você consegue pedir para que ele crie conteúdos, por exemplo, para você na internet, edite e-mails, envie e-mails e realize outras funções dentro do seu celular também, integrado com outros aplicativos. Aí você pode se perguntar, poxa, mas eu já tenho um assistente do Google aqui, basta eu dizer o ok Google, que ele já vai habilitar aqui no meu celular, eu já consigo fazer muitas coisas. Porém, o Gmini, ele te dá outras opções, como por exemplo, criar conteúdos mesmo, conversar, traduzir conteúdos. A limitação basicamente está apenas na nossa criatividade de como utilizar o Gmini. Então, como que a gente vai habilitar o Gmini como nosso assistente virtual no nosso celular aqui Android? Primeiramente, você vai baixar o aplicativo Gmini. Basta você ir na loja de aplicativos do Google e pesquisar por Gmini. Se você quiser, pode usar o link também que eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo. Uma vez que o aplicativo está baixado no seu celular, como eu já tenho baixado aqui no meu, agora nós vamos habilitar. Primeiramente, verifique aí se o seu celular está configurado para responder ao comando ok Google, como o meu aqui já está. Para verificar isso, basta você abrir o aplicativo do Google, tá? Não é o Google Chrome navegador, é este aplicativozinho aqui do Google com a letra G. Procure ele no seu celular e abra ele aí. Você também consegue abrir o app clicando na letra G, através desse widget aqui de pesquisas do Google. Então, clica aí. Agora, aqui dentro, você vai clicar na sua foto, no canto superior direito. Vai rolar para baixo até configurações. Vai vir aqui em Google Assistente. E aqui, em OK Google e Voice Match, você vai clicar e vai verificar se esta função está habilitada. Se não estiver habilitado, basta você habilitar e configurar a sua voz para que ele responda ao comando do Google. Com isso feito, agora nós podemos voltar e abrir o aplicativo Gmini que nós baixamos e queremos utilizar como nosso assistente virtual do Google. Abra o Gmini. Clique aqui no canto superior direito na sua foto. Role até configurações. E aqui nesta tela, você vai rolar para baixo e vai vir até a última opção, chamado Assistentes Digitais do Google e vai clicar nela. Você vai perceber que existirão duas opções. O Google Assistente, que você provavelmente já tem habilitado no seu celular, que é o que eu mostrei no passo anterior. E também mostrará o Gmini, para você marcar o Gmini como seu novo assistente virtual de comando de voz. Se você não estiver conseguindo habilitar o seu comando de voz, certifique de que o microfone do Google esteja habilitado, permitido para você utilizar aqui com o celular até mesmo bloqueado. Como que você faz isso? Vá nas configurações do seu celular, vai aí na opção de Apps ou aplicativos. Você vai gerenciar os aplicativos. Agora pesquise pelo aplicativo do Google. Então você vai abrir aqui o aplicativo Google. Agora você vai clicar em Permissões e vai ter certeza de que o microfone para este aplicativo esteja permitido. Se o microfone não estiver permitido, você não consegue utilizar o serviço de comando de voz do Google. Me diz aqui embaixo para quais funções você pretende utilizar a inteligência artificial do Google no seu celular através dos comandos de voz. Se esse vídeo foi legal para você, se você gostou, deixa um like, compartilha com seu amigo e se inscreva no canal para acompanhar mais dicas de tecnologia que vão te ajudar no seu dia a dia, assim como esse vídeo. Até a próxima e valeu!